Bom dia, queridos amigos, que mais uma vez o Eterno os acompanhe e os abrace nesse amanhecer e seja bem-vindo mais uma vez a nossa casa, a casa do dia a dia em família. Nós estamos iniciando hoje uma nova temporada que vai falar sobre as fases do casamento, então sejam bem-vindos a essa nova temática. Cantares 3, versículo 2, diz Casamento é algo desejado por todo jovem que planeja sua vida, principalmente quando tem valores bíblicos. No entanto, ninguém se prepara para casar. Quando estou palestrando nos encontros de casais, pergunto quantos livros os casais leram numa suposta preparação teórica para tal passo. Surpreendentemente, a maioria não leu nenhum livro. A decisão é baseada nos sentimentos que, por sua vez, são baseados na visão superficial das virtudes do pretenso candidato. Por isso, Ellen White diz que deve a juventude cristã exercer grande cuidado na formação de amizades e na escolha de companheiros. Ela diz, cuidai, para que isso que agora julgais ser ouro puro não se vos demonstre metal vil. Sabe, o encantamento vem da percepção equivocada do outro muitas vezes. Na verdade, nós só vemos o que queremos ver. E nessa fase, há um anseio por conquistar o outro e há um esforço veemente para mostrar o melhor de si. A gentileza e cortesia são abundantes. As palavras de motivação são naturais. A capacidade de conversar sobre qualquer assunto é instantânea. A paciência é imperturbável e não há a mínima preocupação em maximizar nenhum defeito. E mesmo que sejam percebidos, há a enganosa esperança que, depois que casar, as coisas vão melhorar. Doce ilusão, não é mesmo? Mas, apesar disso, essa é uma fase bonita que vale apenas ser vivida. Sem ela, não haveria casamento. É uma fase baseada no amor platônico ou amor eros, o amor do desejo. Não há nada de errado nisso. Mas precisamos entender que, para a relação ser duradoura, precisa transcender esse tipo de amor. Visto que o amor não se limita apenas a essa fase. Que bom seria se a fase do encantamento nunca acabasse, pois quem não deseja ser bem tratado sempre, não é mesmo?